Lançada hoje a segunda fase do programa de investimento em infraestrutura. Serão 198 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Estamos fazendo concessões para construir, crescer e nos desenvolver. Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2015 registra mais de 8 milhões e 400 mil inscritos. E mais, FIES terá uma segunda edição este ano. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 8 milhões e 400 mil pessoas estão inscritas para o próximo Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Os candidatos têm até amanhã para pagar a taxa e confirmar a inscrição. A estudante Maria Eduarda, de 17 anos, quer cursar enfermagem na Universidade de Brasília ou na Universidade Federal de Goiás. Para isso, se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio. A ideia é usar a nota do Enem para participar do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior. Você pode ingressar em várias faculdades, em todo o Brasil, você tem oportunidade, tipo, se não conseguir aqui em Brasília, por exemplo, posso ir para outra cidade. De acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Educação, quase 8 milhões e meio de pessoas se inscreveram no Enem. Esse número, no entanto, ainda pode mudar, já que os candidatos têm até as 21 horas e 59 minutos de amanhã para pagar a taxa de 63 reais e confirmar a inscrição. Em relação a 2014, houve uma diminuição de 10,67% no número de inscrições. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, acredita que um dos principais motivos é a mudança de regra na isenção da taxa. Este ano, candidatos isentos que não comparecerem às provas perdem o direito ao benefício na próxima edição do Enem. O mais provável é que um público que declara carência e que, então, tenha isenção da taxa e que, talvez, não estivesse tão convencido de prestar o Enem esse ano tenha pensado melhor, tenha se dito vou me preparar melhor para, no ano que vem, prestar, para não perder a isenção do ano que vem. Então, no ano que vem, eu tento. Apesar da redução no número de inscritos, a quantidade de pagantes aumentou em 10%, passando de cerca de 3 milhões de candidatos em 2014 para mais de 3,4 milhões em 2015. Os demais inscritos estão isentos da taxa e são pessoas que declararam ter baixa renda ou alunos de escolas públicas que estão concluindo o ensino médio este ano. Maria Eduarda tem um pouco mais de 4 meses para se preparar para o Enem. A aluna, que tem isenção da taxa de inscrição, está confiante. E eu gosto muito, muito mesmo de enfermagem e eu vou passar. As provas do Enem serão realizadas nos dias 24 e 25 de outubro. O FIES terá uma segunda edição este ano. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, falou sobre o programa, que terá prioridades mais específicas, como, por exemplo, para estudantes matriculados em instituições do Norte e Nordeste. As regras do FIES, o que a gente está mudando, basicamente procura fazer o melhor uso possível para o aluno e para o país dos recursos alocados. Então, são três critérios de prioridade. Primeiro, cursos de preferência, nota 4 e 5, ou se quiser, nota 5 e 4, os melhores para os também bons, mas numa escala de qualidade. Então, esses cursos terão prioridade sobre os cursos de nota menor. Segundo, o critério daqueles cursos que são importantes para o país, por exemplo, cursos de formação de professores para melhorar a educação básica, saúde para melhorar justamente o atendimento à saúde no Brasil e engenharia para aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. As inscrições para a edição do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, estão abertas até amanhã, dia 10. O SISU oferece vagas em instituições públicas de educação superior. Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos. A consulta das vagas pode ser feita pela internet. Até às 18 horas de hoje, o Ministério da Educação registrou mais de 865 mil inscritos e 1 milhão e 600 mil inscrições. Tradições e costumes circulam pelos quatro cantos do país e ultrapassam as fronteiras regionais. Para fortalecer essas manifestações, está em discussão no Rio de Janeiro a Política Nacional das Artes. Em meio à rotina da cidade grande, música, cores e acrobacias desafiam as ideias cotidianas sobre o modo de pensar e agir da sociedade. Matosinho e Geringonça são artistas circenses que estudam na Escola Nacional do Circo, coordenada pela Funarte. Para eles, a arte expressa emoções comuns a todo ser humano e ajuda a refletir sobre a realidade. Acho que o palhaço quebra, você mostra os seus defeitos, você pode gaguejar na entrevista que está tudo bem. A função da arte na sociedade é despertar as emoções, sabe? Que muitas vezes a gente se perde no processo de maturidade que a vida obriga a gente a construir com alicerce sólido para não perder isso. Para garantir o desenvolvimento das diversas manifestações artísticas no Brasil, o Ministério da Cultura e a Funarte estão conduzindo a construção da Política Nacional das Artes. O processo, que vai contar com a atuação de artistas e sociedade, foi inaugurado nesta terça-feira no Rio de Janeiro. A meta é que até o fim do ano seja elaborado um documento com políticas públicas duradouras voltadas para as artes brasileiras. Junto com os artistas, criadores, empresários, a gente vai definir qual é o papel do Estado junto, que não é só recurso, nem pode se imaginar que dinheiro a fundo perdido de orçamento vai ser suficiente para alavancar a cultura. A gente tem que gerar políticas inteligentes que tenham possibilidade de fazer com que boa parte da cultura e das artes que pode se autofinanciar se torne rentável. Um dos pontos que serão discutidos durante o processo é a necessidade ou não da criação de agências reguladoras para setores específicos das artes, como é o caso da Ancine na área do cinema. A Política Nacional também vai debater a reestruturação da Funarte, que é vinculada ao Ministério da Cultura e é responsável por estimular, promover e desenvolver as atividades culturais e artísticas em todo o país. E você acompanha ao vivo daqui a pouco aqui na TV NBR o show de encerramento do seminário de lançamento do processo de construção da Política Nacional das Artes com o rapper Emicida. Não perca! A nova etapa do programa de investimento em logística foi lançada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A segunda fase dá continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do país e é estratégica para a retomada do crescimento da economia. Investir mais para retomar o crescimento econômico. Com este objetivo, o governo anunciou novas concessões em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Os investimentos previstos somam R$ 198,4 bilhões, sendo que parte será aplicado até 2018 e a outra parte a partir de 2019. Para o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, os investimentos vão permitir um aumento da produtividade, levando ao crescimento sustentável da economia. É com o aumento da produtividade que nós vamos poder sustentar um crescimento mais acelerado da economia, com estabilidade fiscal e com controle da inflação. Com mais produtividade, os trabalhadores vão poder ter salários maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, as empresas vão poder ter lucros maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, o governo vai arrecadar mais recursos e com isso vai poder oferecer mais e mais serviços públicos de qualidade, avançando ainda mais no processo de inclusão social iniciado no Brasil já há alguns anos. E para aumentar a produtividade, é crucial aumentar o investimento no Brasil. Em rodovias, devem ser investidos mais de R$ 66 bilhões. Para as ferrovias, a previsão é de que sejam investidos R$ 86 bilhões e R$ 400 milhões. Os portos devem receber investimentos na ordem de R$ 37 bilhões e R$ 400 milhões. Para os aeroportos, estão previstos investimentos de R$ 800 milhões, com a concessão para iniciativa privada de novos terminais. A gente sabe que no Brasil há uma demanda por melhores estradas, foi visto o crescimento do transporte aéreo. Então, todos os investimentos, nós sabemos e o setor privado tem nos confirmado que tem uma grande demanda. E os governadores também dizem, nós precisamos disso para melhorar a integração regional, para melhorar o desenvolvimento. E ao se colocar aqui, se permite que todo o setor privado, tanto aqueles que vão entrar operando, como os que vão entrar financiando, possam se organizar, possam começar a desenvolver uma estratégia de participar desse grande projeto de continuação do nosso crescimento. No discurso que fez durante a cerimônia de lançamento do programa de investimento em logística, a presidenta Dilma Rousseff disse que sempre vão lucrar mais os que mais apostarem no Brasil. Dilma afirmou que o modelo de concessões brasileiro é ancorado em duas premissas. A garantia de serviços de qualidade e preços justos, aliada à remuneração adequada aos concessionários por seus investimentos. A presidenta garantiu, o Brasil vai continuar avançando. Estamos aqui especialmente para renovar nosso compromisso com o desenvolvimento de nosso país. Para dizer, com base em dados e ações concretas, que o Brasil vai seguir avançando. Para lembrar uma vez mais que para nós desenvolvimento significa investimento, emprego, renda e qualidade de vida. Significa capacidade de crescer, trabalhar e produzir. A presidenta Dilma afirmou também que a agenda de investimentos públicos não vai ficar limitada à infraestrutura. A arma decisiva que nós estamos empunhando é o investimento na infraestrutura logística do país. Amanhã será no Plano Nacional de Exportações. Depois será no Minha Casa Minha Vida 3. Depois nós teremos o Plano Nacional de Energia na área de elétrica e de petróleo e gás. Estamos fazendo concessões de infraestrutura exatamente para buscar mais eficiência e produzir resultados maiores e mais rápidos. Para criar um ambiente favorável à produção, à circulação de riquezas e ao conforto do cidadão e da cidadã. Estamos fazendo concessões para construir, crescer e nos desenvolver. Sobretudo para ampliar as oportunidades de trabalhar e produzir. E agora nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações sobre a nova etapa do programa de investimentos em logística. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. A segunda etapa do programa de investimento em logística vai ampliar as rodovias de norte a sul do país, expandir a malha ferroviária e a estrutura portuária e modernizar os aeroportos. O setor que vai receber o maior conjunto de investimentos é o setor ferroviário, com R$ 86,4 bilhões. Já o setor portuário vai receber o investimento de R$ 37,4 bilhões. Vamos acompanhar agora como vão ser as obras nos portos e nas ferrovias que vão passar por concessão. As obras dos portos foram divididas em dois blocos. O bloco 1 envolve 29 terminais nos portos de Santos e no Pará. As licitações vão ocorrer neste ano em duas etapas. O bloco 2 envolve 21 terminais em nove estados. Os leilões estão marcados para o primeiro semestre do ano que vem. Ainda neste ano vai ser autorizada a construção de 63 novos portos privados em 16 estados. Já no setor de ferrovias, os trechos que vão ser concedidos à iniciativa privada são os seguintes. A ferrovia norte-sul entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, em Goiás, e entre Barcarena, no Pará, e a Sailândia, no Maranhão, um total de 1.430 quilômetros. A norte-sul também vai ser leiloada entre Anápolis, Estrela do Oeste, em São Paulo, e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Este percurso tem um total de 895 quilômetros. Outro trecho, que vai a leilão, soma 1.140 quilômetros e liga Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. As cidades do Rio de Janeiro e Vitória também vão ser ligadas por uma ferrovia de 572 quilômetros. O trecho brasileiro da ferrovia bioceânica, que é o maior de 3.500 quilômetros, que vai ligar o Brasil ao Peru, também vai ser concedido à iniciativa privada. Paulo, agora, além do menor preço para o usuário do transporte, qual é a nova regra que passa a valer para as concessões nesta segunda etapa do Pio, Programa de Investimento em Logística? Aline, essa nova regra é a outorga. Pela outorga, o investidor privado que oferecer o maior investimento, o maior valor pela obra ofertada pelo governo, vence o leilão. Nesta segunda etapa do Programa de Investimento em Logística, as obras que vão ser concedidas por essa nova regra são as ferrovias, um bloco de portos e aeroportos regionais. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que a outorga traz eficiência para os processos de concessão. O próprio setor de administração portuária e o próprio setor de ferrovias nos solicitou que adotasse a opção de outorga em alguns casos. E no entendimento dos investidores, dos operadores, a licitação por outorga traria mais eficiência. Então, eu acho que essa opção de usar a outorga na licitação de alguns terminais portuários e usar a outorga ou compartilhamento de investimento em algumas ferrovias vai melhorar a concessão, vai desonerar o setor produtivo. Agora, Paulo, nos setores de rodovias e aeroportos, quais são as novidades? As novidades é que esses dois setores somados vão receber um investimento total de R$ 74 bilhões. Vamos acompanhar agora uma outra arte que vai mostrar quais são as obras que vão ser colocadas em prática nos aeroportos e nas rodovias que vão passar por concessão. Nessa segunda etapa do programa de investimento em logística, quatro aeroportos administrados pela Infraero vão ser concedidos à iniciativa privada. São eles os de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. Sete aeroportos regionais em cidades de Minas Gerais e São Paulo também vão passar a ser administrados pelo setor privado. No caso das rodovias, a nova rodada de concessões inclui quatro trechos que estavam previstos na primeira etapa do programa e que vão ser licitados ainda neste ano. E onze novos trechos que somam quase 4.500 quilômetros em dez estados. A regra é a mesma da primeira etapa do programa. Vença o leilão quem oferecer o menor valor para a tarifa do pedágio. Agora, Paulo, e a participação do BNDES nesses projetos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Bom, Aline, a participação do BNDES vai ser importante no financiamento dessas obras. Foi o que afirmou aqui no Palácio do Planalto o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho. Nessa etapa de concessões, o BNDES manterá um papel relevante, garantindo sempre até 70% do financiamento do projeto total, 30% é a participação do capital do empreendedor e os outros 70% serão oferecidos pelo BNDES. E o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, defendeu que os impactos desses investimentos nessas obras vão ser positivos para a economia do país. Os investimentos diretos correspondem a um acréscimo só na parte de logística, algo na faixa de 0,25% do PIB. Os indiretos, eu acho que seria bem razoável de você mencionar algo na faixa de 0,25%. Pode ter algum efeito já esse ano? Pode. O mais provável é que você veja efeitos mais significativos em 2016. Esse é o nosso objetivo. A gente está no meio de uma travessia e a gente está querendo apresentar condições para 2016 já começar a desenhar esse horizonte de 2016, com mais investimento, mais crescimento, está certo? Porque a gente terá vencido o que a gente tem que fazer agora. Aline, agora aqui ao meu lado está o ministro da Secretaria de Portos, Zé Dinho Araújo, que vai conversar um pouco com a gente sobre a segunda etapa do programa de investimento em logística. Muito obrigado pela participação aqui na TV NBR, ministro. Ministro, como que o senhor vê em termos gerais esses novos investimentos em ferrovias, portos, aeroportos e rodovias para o cidadão, para o dia a dia do cidadão brasileiro? Qual que é o impacto? Dinamiza a economia. Isso gera emprego, gera renda e qualidade de vida para a população. E faz com que a produção agrícola que está crescente tenha um escoamento mais fácil. E chegando aos portos, aos nossos terminais, com competição internacional. Isso faz valer a economia nesse momento de ajuste. É importante que se invista em infraestrutura e o Brasil está nessa expectativa de que essa infraestrutura vai gerar emprego e vai gerar renda à população. E no seu setor específico, portos, esses investimentos de R$ 37,4 bilhões que estão previstos vão garantir a geração de emprego e renda no país? Sim. O novo marco legal facilita os investidores privados, que antes poderiam transportar só a própria carga, agora vão poder transportar a carga de terceiros. Portanto, isso vai implicar em novos investimentos, modernizando os portos brasileiros para que nós possamos ser cada vez mais competitivos. E com toda essa gama de investimentos nos diversos modais, ferrovias, rodovias, isto vai fazer com que nós tenhamos uma economia mais forte e gerando emprego, que é disso que o Brasil precisa. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Boa noite. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassova. Obrigada pelas informações ao vivo. Ministro Edinho Araújo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Na etapa anterior do programa de investimento em logística, lançado em 2012, foram feitas licitações em todo o país para modernizar a infraestrutura do setor de transportes. BR-040, rodovia que liga o Distrito Federal a São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A estrada é uma das principais rotas no transporte de passageiros e carga para o Sudeste. Motivo que levou o governo a conceder um trecho da rodovia para a iniciativa privada. A concessão ocorreu no fim de 2013 e vai se estender pelos próximos 30 anos. Nesse período, o setor privado administra, mas tem obrigações. Na estrada já funcionam postos de atendimento aos motoristas com ambulâncias e guinchos. A pista foi recapeada e sinalizada, o que levou a uma redução de 45% no número de acidentes nos últimos 15 meses. Outra obra de responsabilidade do setor privado é a duplicação. Até 2017, mais de 900 quilômetros vão ser duplicados de Brasília até Juiz de Fora, em Minas Gerais. A duplicação também é uma condição para ser cobrado pedágio dos motoristas. Mas tem uma regra para eles começarem a pagar. A cobrança só pode ser feita quando pelo menos 10% da rodovia concedida for duplicada. Desde 2013, além da BR-040, foram concedidos os seguintes trechos de rodovias. A BR-153, de Aliança do Tocantins até Anápolis. A BR-050, de Brasília até Uberaba. As BR-060, 153 e 262, passando pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A BR-163, de Sinop, no Mato Grosso, até a divisa com o norte do Mato Grosso do Sul. E na mesma BR-163, do norte do Mato Grosso do Sul, até a divisa com o Paraná. A ponte Rio-Niterói também voltou a ser concedida para a iniciativa privada. Com a mudança na gestão do serviço, o pedágio foi reduzido de R$ 5,20 para R$ 3,70. Cinco aeroportos que eram administrados pela Infraero também passaram para a iniciativa privada. São eles os terminais de Cumbica e Viracopos, no estado de São Paulo, com fins em Belo Horizonte, Galeão, no Rio de Janeiro. E aqui, o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. O terminal de Brasília foi ampliado e modernizado. Desde o fim de 2012, quando foi concedido para a iniciativa privada, o investimento no aeroporto foi de R$ 1,2 bilhão. No ano passado, o aeroporto assumiu o segundo lugar em movimentação de passageiros no país, com mais de 18 milhões de usuários. Hoje a gente conta com um aeroporto mais moderno, mais limpo do que na época que era ainda um público, né? E você vê que as pessoas estão muito mais satisfeitas com o estado do aeroporto. Eu viajo bastante pelo Brasil e eu vejo um dos melhores aeroportos que nós temos ainda. O Guarulhos pode ser grande, mas ele aqui é o mais confortável que nós temos. A qualidade está muito boa, inclusive com aeroportos de fora do país, eu acho. As concessões incluem ainda portos, geração de energia, linhas de transmissão, petróleo e gás natural. Os investimentos nesses setores, no período de 20 a 35 anos, somam quase R$ 45 bilhões. Os resultados foram animadores em rodovias, portos, aeroportos e ferrovias, nessa primeira etapa do programa. Isso não significa que nós conseguimos ultrapassar todas as barreiras e fazer tudo que deve ser feito. Pelo contrário, quanto mais se faz, mais se percebe que falta muito por fazer. Ainda na primeira etapa do programa de investimento em logística, a iniciativa privada construiu o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. O terminal substituiu o antigo aeroporto de Natal, que atualmente é responsável pelo transporte de cargas no estado. A presidenta Dilma Rousseff já está a caminho de Bruxelas, na Bélgica. Ela vai participar do encontro que reúne líderes dos países latino-americanos, de caribenhos, CELAC e também da União Europeia. Nós vamos conversar agora pela internet com o repórter João Pedro Neto, que está em Bruxelas. João Pedro Neto, muito obrigada pela participação. Quantos países devem participar desse encontro? Aline, boa noite a você e boa noite a todos. Olha, são 61 países das duas regiões, além de autoridades, de instituições como o Conselho Europeu. Entre os temas em debate, as mudanças climáticas e as migrações. Os representantes também devem trabalhar para reforçar as relações comerciais entre as regiões e a cooperação em várias áreas, como ciência e tecnologia, educação e infraestrutura, além de políticas de emprego e desenvolvimento social. Eu conversei hoje com a Vera Machado, embaixadora do Brasil, junto à União Europeia, e ela me disse que, como resultado da cúpula, vão ser produzidos dois documentos com diretrizes para a cooperação entre as regiões. Nós temos, então, agora, uma, está finalizando a negociação de uma declaração conjunta e um plano de ação. Reflete a preocupação e o apoio, o interesse dos países da América Latina e da Europa, da União Europeia, sobre os grandes temas, tanto do cenário internacional, da política internacional, quanto temas que são pertinentes às relações bilaterais de todos os países. Na verdade, a agenda é muito grande do relacionamento e da cooperação também. O governo brasileiro designou o economista Paulo Nogueira Batista Júnior para assumir o cargo de vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, que está sendo estabelecido em Xangai, na China, pelo BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Paulo Nogueira Batista Júnior é hoje diretor executivo no Fundo Monetário Internacional. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reuniu na tarde de hoje com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para discutir alternativas à proposta de redução da maioridade penal. O ministro reafirmou a posição contrária do governo ao texto em análise no Congresso Nacional. Nós entendemos que essa proposta é inconstitucional, porque freve cláusula pétrea da Constituição, e além disso, além de ser inconstitucional, no mérito. Ela trará um gravíssimo problema à segurança pública brasileira, na medida em que estudos demonstram claramente, em vários países do mundo, que, quando se coloca sob o mesmo regime penal adultos e adolescentes, o quadro é o de que esses adolescentes tendem, a quando saem das unidades prisionais, saírem sem nenhuma ou quase nenhuma possibilidade de recuperação e voltam a delinquir em maior incidência. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Inscreva-se no canal.